Este vídeo é um oferecimento de Emara Produções. Se você não é inscrito, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho para novas notificações. Olá, Emariante, você está no Emara News. Tuca Almeida, ex-Devoice da Rede Google, é assassinado aos 15 anos. Ex-participante da terceira edição do The Voice Kids. Tuca foi morto a tiro na quinta-feira, 30 de 4 de 2020. O jovem de 15 anos foi assassinado por volta das 17 horas por um grupo de seis homens em um estabelecimento comercial em Jaboatã dos Guararapes, em Pernambuco. O cantor Arthur Almeida integrou ao Rio de Janeiro da Google em 2018, quando tinha apenas 13 anos. Tuca Almeida foi assassinado por um grupo de seis homens, de acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, PCPE. De acordo com informações preliminares, um grupo formado por seis homens encapuzados adentrou a um estabelecimento comercial efetuando disparos de arma de fogo, procurando supostamente pelo cunhado da vítima que estava no local o acompanhando. E conseguiu fugir. O cunhado do cantor, segundo investigação, é um presidiário que está no regime aberto. Você está no EMARA News. Se você não é inscrito, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho para novas notificações. Até um próximo vídeo. Um abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho